A história da região Mandígue, como ela diz também, a região Mandígue, ela fica ali no Oeste de África, um conjunto de países, Senegal, Mali, principalmente, onde começou o Império, Guiné, Burkina Faso, Costa do Marfim, uma parte da Guiné-Bissau, Gâmbia, Serra Leô, essa região. No começo a gente começou com uma peça instrumental, é uma composição dos músicos mais importantes dessa cultura, chamado Famudu Konatê, mais uma releitura, alguns arranjos em cima meu e do Joy, mas das meninas que botaram alguns instrumentos também femininos de percussão. Logo na sequência a gente tocou dois ritmos ligados, chamados Yankadi e Makulu, é um ritmo mais swingado, você deve ter visto, é mais lento, mais swingado, mais puxado para o lado do reggae, o ritmo que tem ensinado. E na sequência eu vi um ritmo mais forte, puxado, chamado Makulu. Esses ritmos são tocados em festas de jovens, os jovens se convidam ali pelas aldeias vizinhas, fazem uma festa, convidam as garotas, os rapazes, e aí são tocados esses ritmos, forma-se um meio círculo de rapazes e outro de garotas, de garotas, e aí eles se conhecem, e se namoram, e se casam. Aquele ritmo mais dentro, geralmente o rapaz dança com lenço, e aí ele vê, ele olha lá na roda, a garota que ele é apaixonado, que ele está feio, ele vai e dança, se exibe lá para a garota, vai e bota o lenço lá no pescoço da garota, se der certo, dali vai sair um casamento, porém, os mais velhos também gostam de participar da brincadeira, e fica a noite inteira rolando esse ritmo, Yankadi, Makulu, Yankadi, Makulu, e é isso aí. Na sequência a gente fez um, emendou com um ritmo chamado Sor Soné. Sor Soné é uma máscara do Oeste África, ela fica dentro da floresta, ela tem seus guardiães, tem seus próprios músicos, ela vem de uma a três vezes na aldeia, para conviver com o povo, dançar, fazer predições, e qualquer alteração que possa haver na vida do povo, vem principalmente para curar também, a máscara que cura, e o ritmo leva esse mesmo nome, o ritmo leva o mesmo nome da máscara, e a gente tem conversado sempre a respeito dessas coisas, que a parada aqui não é só entretenimento, só o toque, a dança, a diversão, mas leva a gente a refletir o que a gente tinha em África, os recursos que a gente tinha acerca de doença, de cura, podia se recorrer a fora, o nosso povo, nossos ancestrais conheciam a mata, a floresta, os medicamentos que tem lá dentro da floresta, a gente perdeu isso, e podia recorrer também a essas entidades. No caso aqui da gente, a gente tem por orixás, ou inquices, ou voduns, mas no Oeste de África são as máscaras, tem essa máscara que a gente tocou aqui, que é sorçoneta, tem também condem, sorrinha, tem diversas máscaras, diversas entidades, que estão lá à disposição do povo, para todo esse tipo de coisa, e a gente, nós perdemos tudo isso, hoje a gente entrega, entrega esses SUS ali, esses remédios que não pula de nada, só prejudica mais ainda, então não é para a gente refletir o que a gente tinha, o que a gente perdeu, certo? É isso aí, e na sequência, bom, primeiro eu vou apresentar os instrumentos, esses instrumentos aqui que as meninas tocaram, é o Fé, é uma cabaça, você vê, uma bateria, uma bateria nessa bateria de hoje em dia, essa bateria americana, ele corresponderia ao chimbal, ele faz o chocoalho, o barulho, o chocoalho, Aquele outro instrumento ali, do lado é o iabará, tem também o ritmo, tocado, que tem um ritmo que leva esse mesmo nome do material, do instrumento, chameyabará, esses são os tambores tocados por as mulheres, certo? Aqui nós temos o jambé, ele tem o baixo, a parte mais grave, tem o som médio, e tem o som agudo, e tem também esse aqui, que é para chamar a atenção de criança, certo? Certo? E também faz aquela parte da bateria, o chimbal da bateria, então está tudo no instrumento só, esses são os bumbum, certo? Esse aqui é o bumbum mais grave, é o instrumento mais grave dos manding, esse aqui é o sanguíban, esse aqui é o coração do ritmo, você vai chegar numa festa, num toque que tiver, porque lá é o seguinte, lá não se toca por tocar, não tem silêncio de tocar música para escutar, não, se você ver alguém tocando, alguma coisa está acontecendo, é um batismo, ou é um casamento, ou é um funeral, ou é uma circuncisão,